Enquanto mais vou te esquecer Essa história já foi muito longe E eu não posso mais sofrer assim Eu preciso esquecer você e lembrar mais de mim Você, você não sabe o que fez comigo Eu não te quero pra ser seu amigo Seu nome eu já gravei no coração Você, você brincou com o meu sentimento A minha vida virou um tormento Tá difícil de viver de solidão Tá difícil arrancar você do coração Eu já fumei todo esse carro Eu já bebi demais Onde parei meu carro Eu nem me lembro mais E nem por um segundo eu pude te esquecer Essa noite não valeu pra nada Minha dor parece não ter fim O que eu fiz foi lembrar de você e esquecer de mim Você, você não sabe o que fez comigo Eu não te quero pra ser seu amigo Seu nome eu já gravei no coração Você, você brincou com o meu sentimento A minha vida virou um tormento Tudo tá difícil de viver de solidão Tá difícil arrancar você do coração Tá difícil arrancar você do coração Música Música Hoje eu quero uma cerveja Um maço de cigarro Vou sair pra rua Vou pegar meu carro Só vou num momento Mas vou te esquecer Eu vou parar em qualquer canto Eu vou de bar em barra Não ligo mais Pro que possam falar Só vou num segundo Mas vou te esquecer Essa história já foi muito longe E eu não posso mais sofrer assim Eu preciso esquecer você Você brincou com o meu sentimento A minha vida virou um tormento Tá difícil de viver de solidão É difícil arrancar você Do coração Eu já supei todo esse carro Eu já vivi demais Onde parei meu carro Eu nem me lembro mais E nem por um segundo Eu pude te esquecer Essa noite não valeu pra nada Minha dor parece não ter fim O que eu fiz foi lembrar de você E esquecer de mim Você 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 não sabe o que fez comigo Eu não te quero pra ser seu amigo O seu nome eu já gravei no coração Você Você brincou com o meu sentimento A minha vida virou um tormento Tá difícil de viver de solidão Tá difícil arrancar você Do coração Tá difícil arrancar você Do coração 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 Do coração